Tô suportável hoje de novo O que é isso na sua mão, Jolt Jolt? Isso é a Cosmopolitan Antiga nova, lembra da nova? Lembra da revista Nova? Agora é a Cosmopolitan Como todas as outras irmãs do mundo E adivinha quem tá na Cosmopolitan desse mês Jolt fucking Jolt Com uma coluna chamada em off O que? O que? Sou eu Sou eu Mas como que aconteceu isso? Eu estava em São Paulo pro evento da MAC, lembra desse vídeo? Gente cool, tá aqui ó Aí essa mulher maravilhosa falou Jolt Jolt Vem aqui na Abril pra gente conversar um pouquinho Aí eu fui lá E aí ela falou que tal ter uma coluna na Cosmopolitan Porque agora nova vai virar Cosmopolitan E eu acho que ia ser legal você chegar nessa virada Aí eu falei, eu também acho que ia ser legal E aí estamos aqui Legais Tá vendo essas palavras todas aqui? Eu que escrevi no meu computador E aí depois ela veio pra cá AAAAAAAA Rasgou Aqui ó Essa revista obviamente já passou pela mão de todos os meus familiares Então ela está toda amassada E já foi relida umas 200 vezes Principalmente pela minha mãe Que não está se aguentando de tanto amor Lembra que eu falei que eu escrevia? E aí Caio falou deixa eu ler Aí eu falei Aí ele falou por favor E aí depois eu botei um casaco na cara dele E falei tudo bem agora leia Eu não vejo suas expressões faciais E aí ele falou tá errado isso E aí eu falei é mesmo Então vamos fazer os vídeos pra eu vencer isso Quem diria que eu ia ter uma coluna Numa revista Hein? Hein? Fala que agora eu sou uma Cosmo Girl Eu sou uma Cosmo Girl E agora eu sou uma Cosmo Girl Estou muito feliz É muita alegria Tá vendo? Tá rendendo frutos esse canal E tem toda uma releitura Agora elas estão com um olhar mais de Eu faço o que eu quero Porque eu não devo nada a ninguém Eu sou ótima e sai pra lá Eu hein? Para com isso Não pense que pode mandar em mim Sou uma mulher independente maravilhosa Eu... Eu... Autossuficiente Viu? Oh tem até um trocinho Um textinho de Walter Hugo Mãe Esquece, esquece minha coluna Tem um texto exclusivo de Walter Hugo Mãe Nessa revista Você já leu Walter Hugo Mãe? Esse homem acabou comigo uma vez Eu mostro de Baltazar Serapião Mas ele é maravilhoso Ele é português Mas a gente entende Porque falamos a mesma língua Então eu leio isso também Olha quanta coisa maravilhosa tem nessa revista Vamos ler, todo mundo Tá bem? Então tá bem Uhuuu Tô tão bonitinha hoje Tô gostando Acho que é alegria Vamos nos abraçar de novo Ganhei um Kinder Ovo Meninos WTF Jout 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 j